Música Ainda falta a Prefeitura definir exatamente quais serão as sete vagas no trecho da Rua Marechal Floriano Peixoto em frente ao chalé da Praça 15. Mas automóveis darão espaço para a primeira microfloresta de Porto Alegre. A iniciativa da ONG Toda Vida é baseada em uma metodologia testada em vários lugares do mundo. São 100 metros quadrados de área plantada com mais de 300 mudas. Frutíferas e não frutíferas, de pequeno e médio porte e também vegetação rasteira e tal, porque nós precisamos que haja uma cobertura e proteção do solo. As árvores serão protegidas por um muro verde feito com material sustentável. Ele tem esses elementos, eles são destacáveis e componíveis e nós chamamos de um muro de boa vizinhança. Ele dá plantas tanto para um lado como para o outro lado e em cima também. Ele pode ser plantado tanto plantas ornamentais, que vai ser o caso, de diferentes colorações, ou também hortaliças. Porque as árvores, pela Ismãs, nós temos que plantar com dois metros de altura já. Então essas mudas já vêm com essa altura. A visão será literalmente de uma microfloresta no centro de Porto Alegre. Exatamente, essa é a nossa intenção. Bancos e bicicletário vão compor um espaço de contemplação, bem no meio do centro de Porto Alegre, um dos locais com maior concentração de poluição atmosférica da cidade. Viabilizado através de várias empresas parceiras, o projeto para este pulmão verde deve estar concluído 30 dias após a liberação da Prefeitura. Ele captura CO2 30 vezes mais do que 100 metros quadrados de uma floresta natural. Está tudo resolvido. A Prefeitura nos dizendo que o marco zero é diatal e em 30 dias a gente implanta. Legenda Adriana Zanotto